Bom dia, meninas! Hoje eu vou começar mais um vlog e já vou começar a mapia, gente, porque ultimamente minha vida tem sido essa. Hoje faz uma semana que eu me mudei aqui pra casa nova e a bagunça ainda tá muito grande, gente, não consegui ainda arrumar muita coisa porque eu tô arrumando tudo sozinha praticamente, meu marido trabalha o dia inteiro e minha filha vai pra casa da minha mãe porque ela tem que ir pra escola e vem pra cá só depois da 5. Então eu tô ficando o dia inteiro sozinha, arrumando as coisas sozinha. Vai fazer uma semana que eu estou sem internet em casa, por isso que não tá tendo vídeo no canal, gente, essa região aqui onde eu tô morando é um pouco difícil de ter internet, a que eu tinha não pega aqui, então eu consegui de outra operadora, só que é muita gente pedir nessa internet pra cá, porque se eu não me engano só tem duas pra essa região e a mais em conta e boa é essa que eu pedi agora. Aí eu estou na fila de espera, gente, eu tô morrendo sem internet, sério. E lá na minha outra casa a gente tinha televisão, é, como é que fala? acaba é que fala? A gente tinha da net, tinha todo tipo de canal, só que como não pega aqui a gente deixa de cancelar. Aí agora, com esse negócio do conversor digital, tô sem televisão, sem computador, a gente tem que comprar o conversor digital e como a gente gastou muito com essa mudança, vamos comprar só mês que vem. Enfim, gente, a gente tem que armar muita coisa aqui. Depois eu vou explicar pra vocês porque que eu mudei. Essa casa aqui ainda não é minha, mas é uma benção muito grande que a gente ganhou pra morar até a gente comprar a nossa casa e também por outro motivo maravilhoso que logo, logo vocês vão saber, gente, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí, meninas, o meu guarda-roupa, ele não deu pra vir porque o homem tinha que desmontar, então a gente arrumou o dinheiro ontem e a gente conseguiu um homem pra desmontar. Aí ele não tem, foi lá na casa que eu morava e desmontou a roupa, aí a gente trouxe ele pra cá e agora ele vem pra montar ele. E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, agora eu estou aqui lavando a roupa. A noite eu fiz canjica, gente, eu amo canjica, só que canjica faz muita bagunça, derrama tudo no fogão, sério. Derrama tudo, então ontem eu arrumei a casa. E um problema daqui é que aqui não é forrado, sabe, pega muita coelha, então todo dia tem que lavar a casa. Mas vai ficar assim só por enquanto, porque a gente vai mandar forrar. É domingo, vamos trocar a porta daqui, porque a porta daqui, ela tá quebrada. Quando tudo estiver arrumadinho eu vou fazer um tour pra vocês, tá bom? Agora eu vou terminar de lavar aqui, agora é vazia, um monte de vazia. Gente, comprei um escorredor rosa, vocês vão ver no vídeo de comprimento. Menino, estou mega feliz. A moça da internet acabou de ligar e agendou pra sábado pra vir instalar a internet aqui. Glória a Deus, gente. Não vivo sem internet, não dou quanto eu preciso de internet pra mim trabalhar. Então sábado de manhã ela disse que o técnico vem, então sábado eu vou ter internet. Então sábado vai ter vídeo novo pra comemorar. Mas assim, eu tenho muito vídeo ainda da casa antiga lá que eu gravei pra me liberar. Então eu vou liberar aquele vídeo da casa antiga aqui mesmo. Aí depois eu libero daqui da casa nova, os vlogs e tal. Agora eu vou fazer meu cafezinho, gente, porque pra mim só começa o dia se eu fazer um cafezinho. Olha essa vista que eu tenho aqui perto do fogão, gente. Uma janelona e que é muito fresca. O que aquela casa que eu morava antigamente tinha de quente? Essa aqui tem de fresca e fria. Gente, eu passo um frio aqui muito, muito, muito gelado. Sério, olha que tá na época do calor aqui. Mas é porque aqui não é forrado e não é daquelas teias quentes. Pessoal, a corda, gente, tem que embrulhar com duas cobertas. Vou virar aqui agora pra mostrar pra vocês como que tá a situação. Ó, aqui está meu cafezinho, vou fazer. A bateria da minha câmera tá descarregando. Ó, gente, achei tão bonitinha essa mesinha minha aqui. Olha o tanto de roupa que eu tenho que dobrar que eu já lavei. Sujei isso aqui tudo na mudança e mais. Tem muita pra lavar. Gente, essa sacola aqui é só comprinhas fofas, que eu comprei pra cá, gente, de rosa. Vai ter vídeo. Eu não sei se vai antes desse, eu queria que vá antes desse. Então, eu escrevo aqui pra vocês. Mas, gente, é um monte de comprinhas fofas. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá a situação do meu quarto, ó. A gente trouxe o guarda-roupa ontem, aí o homem vai vir montar, ó. E essa é a realidade por enquanto, ó. Gente, eu amei esse tom de rosa, porque o quarto fica claro. Aquele rosa que eu passei naquela outra casa, quando eu gravava vídeo, ficava bem escuro. E, ó, aqui é desse telhado, tá vendo? Aí a gente vai mandar forrar. Por isso que aqui faz muito frio. E tá ainda tudo uma bagunça, ó. Aqui no quarto da minha filha, ó, tantas coisas que tem que arrumar ainda da mudança. Tem muita coisa. Então, tipo, quando tiver tudo organizado, eu faço tudo pra vocês. Agora eu vou terminar de fazer meu café. Bom, meninas, ó. Montou o guarda-roupa. Agora sim, a casa tá ficando bonitinha. Minha cama, tirei o lençol pra lavar. Agora sim. Gente, esse telhado aqui a gente vai forrar, tá? Que não é forrado e faz um frio. Ficou bem bonitinho. Não vou mostrar muito detalhado pra vocês. Porque depois eu vou fazer um tour. Mas ficou ótimo. Oi, meus amores. Hoje é outro dia. Não deu pra não finalizar o vlog aquele dia e continuar gravando. Porque a gente ficou mexendo com as coisas aqui e terminando muito tarde. Então nem continuei. E hoje é outro dia. Hoje é sábado. Se não me engano é dia 23. E hoje o homem vem instalar a internet aqui em casa. Graças a Deus. Tô esperando ele. Qualquer momento ele chega. Eu estou aqui no sofá assistindo Vibe na Dream House. Gente, eu amo. Tá? Oi, Aninha. Oi, galera. Tá gostando da nova casa? Mais ou menos, né, gente? Por causa que eu ainda não me acostumei com aqui. Porque é que eu não tenho muitos amigos aqui. Lá no Jardim América eu tinha mais amigos. Mas eu tô gostando aqui, né? E, gente, hoje a minha mãe vai gravar o vídeo da Fona. Né, mãe? Uhum. E, gente, eu tô com medo ela prometer que vai gravar hoje e vai gravar amanhã. E, gente, aqui perto tem uma feirinha. Que é super legal. Aí eu comprei chuchinha lá. Olha essa chuchinha que veio também. É bem bonita, tá? Tchau. Meninas, ontem eu fui na feirinha que tem aqui perto. Fui conhecer lá. E tinha esse sacão de pipoca. Eu amo essas pipoca. Comprei três. Mas sabor diferente. Essa aqui é a minha preferida. Agora esse wash barbe na Dream House. Comer essa pipoca. É muito gostosa. Bom, meninas. Olha a bagunça que só o quarto que eu estava gravando. Vídeo pra vocês. Mostrando as comprinhas que eu fiz. Em lojinhas de 1,99. Comprinhas fofas para lá. E as comprinhas da Avon da campanha 16. Terminei de gravar agora, gente. Bom, meninas. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Pra não ficar muito longo. Depois eu gravo outro. Mostrando mais coisas pra vocês. Mas hoje eu vou tirar o dia pra me editar vídeo. Porque o canal tá sem vídeo. Já tem, creio, quantas, duas semanas, né? Então agora eu vou trabalhar a tarde inteira. Então é isso. Se vocês gostaram, clica muito em gostei. Me sigam nas minhas redes sociais. Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Se vocês estiverem gostando dos vídeos, dos vlogs. Deixem nos comentários. Que eu vou continuar gravando pra vocês. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.